Fala Mestre, tranquilo? Pra quem vive se perguntando acerca do beta de Tower of Fantasy, então temos uma notícia muito boa pra te dar, que é justamente falarmos disso do beta do game. Mas, entretanto, contudo, todavia, infelizmente não foi disponibilizado o beta para computadores, ou seja, esse beta só estará disponível pra ser jogado via Android e iOS. Contudo, antes de começarmos, caso ainda não me conheça, eu sou o Caolho do canal Caolho Gameplay, se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, afinal, é algo rápido, fácil, de graça e que ainda vai te deixar por dentro de tudo que acontece nesse game. Vale ressaltar que, caso tenha gostado do mesmo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, afinal, o vídeo bom merece ser compartilhado. Dito isto, bora começar! Primeiramente, me permita dar uma introdução rápida pra você que chegou agora e nem sabe o que é Tower of Fantasy. Pois bem, de antemão, já te aviso que o mesmo é um game MMORPG chinês, free to play e que terá um beta nos próximos dias, em específico, entre os dias 15 de abril e 21 de abril. Logo, serão seis dias para testarmos o nosso game, e sim, abril deste ano, também conhecido como semana que vem. Uma curiosidade que cabe ser mencionada é que o mesmo será lançado como cross plataforma, ou seja, você poderá jogar o mesmo tanto pelo computador quanto pelo celular. Contudo, a noite ser triste, como eu já disse, é que esse beta apenas estará disponível para aparelhos móveis, ou seja, Android e iOS. Observação, quanto a consoles, não temos nada confirmado até então. Quem falou que tem? Mentiu! Enfim, agora passaremos por um trecho em que eu te explico melhor como fazer a sua inscrição e, consequentemente, a como jogar o game. Então, bora lá! Fala, galerinha! Beleza? Bom, bem-vindo aqui ao trecho no qual eu te ensino a fazer a sua inscrição para o beta de Tower of Fantasy. Mas antes de começarmos, é duas coisas importantes em relação ao beta, que é o seguinte, o jogo está sendo desenvolvido na China. Logo, não, você não vai jogar o seu jogo em português e também não, não vai jogar ele em inglês. Caso você consiga jogar, vai ser em chinês, beleza? É bom deixar essa informação bem clara, porque às vezes você vai fazer o seu cadastro, baixa lá o jogo e vê tudo em chinês, ninguém de nada, e depois vai me culpar porque você não está entendendo nada. Enfim, o jogo está em chinês, beleza? Ademais, todos os links estarão na descrição. No caso, você só precisa de um link, que é o link do cadastro. Contudo, como esse daqui é uma espécie de vídeo tutorial, uma espécie de guia, eu vou deixar todos os links na descrição, para que você consiga acompanhar e fazer o seu passo a passo, tudo bonitinho, beleza? Bom, essa página daqui em específico, como você consegue ver, está tudo em chinês aqui em cima. Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que abrir ou no Google Chrome, ou no Microsoft Edge. E por que você vai ter que fazer isso? É simples, é porque eles têm tradutores inatos a ele. Por exemplo, eu clico aqui com o botão direito e já aparece aqui para mim, ó, traduzir para português. Ou seja, como o site está em chinês, eu traduzo aqui para português e, pelo menos, eu consigo entender o que a página está falando, entende? Obviamente que a tradução não é perfeita, tem os seus erros de conjugação, mas o seu objetivo aqui não é fazer uma prova de português, e sim entender o recado. Pois bem, a primeira coisa que você vai fazer é vir no site aqui do TAPTAP, taptap.com.br app 192675.topic. Enfim, vai estar na descrição, e isso são meros detalhes. Bom, nessa página, o que você vai fazer? Você vai nesse primeiro link daqui, no caso, Torre e Fantasma, postado há quatro dias atrás. Teste de recrutamento. O teste de transformação de supressor está marcado para 15 de abril. O que você vai fazer? Ou você pode clicar aqui de forma direta, para ir direto para a página, mas, no meu caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui com o botão direito e vou abrir numa nova guia, simplesmente, né, para facilitar a sua vida. Com a página atualizada, né, no caso, vai vir essa daqui, topic barra 17538998, você vai vir, né, aqui. Teste de recrutamento, beleza? Isso daqui, de um modo geral, você pode ignorar, porque a informação mais importante está no final da página, que é mais ou menos o seguinte. Como participar? 1. Clique no link do questionário e do recrutamento abaixo. No caso, o site é esse daqui. Como não tem como clicar no link direto, vocês estão vendo? Você simplesmente vai pegar aqui, vai arrastar e vai dar aquele famoso Ctrl-C, Ctrl-V, mas, para facilitar também, você clica com o botão direito e vai aparecer aqui, ó, em copiar, ou você pode simplesmente clicar aqui, ir para, que já vai direto para a página. 2. Preencher o questionário e desenhar as qualificações do teste, ou seja, é só você preencher lá normal. Beleza, informação importante. Qual que é o horário de recrutamento, ou seja, até quando que você pode se inscrever para o beta? De agora até a data de 11 de abril, 11h59. Agora, um detalhe. Esse horário é o horário difuso lá da China, beleza? Então, não se atente ao horário com, tipo, exatidão. Então, o que você vai fazer? Eu, para facilitar a minha vida e a sua vida, coloca aquilo como uma data anterior, ou seja, indiretamente, né, o horário de recrutamento, vai ser, então, até o dia 10 de abril. Pô, mas é, tá aí escrito que é o dia 11, não o dia 10. Eu sei, mas, por exemplo, se você perder a conta, tipo assim, perder o horário por causa do fuso horário, por causa da diferença do horário do Brasil, lá da China, provavelmente você vai me xingar. Então, é, que que eu, a recomendação é que você faça, considere, né, um dia anterior. Enfim, qual que é o horário do teste? Do dia 15 de abril até o dia 22 de abril. Agora, blá, 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 blá. A partir do dia 13 de abril, o código de ativação de testes será emitido sob a forma de carta na estação aos pioneiros que foram convidados para o teste. Tá, beleza. Traduzindo, se você participar do beta, você vai receber uma, tipo assim, uma chave, um convite de acesso no seu tap-tap, como se fosse uma forma de receber meio que um e-mail dentro do tap-tap, falando que você foi aprovado para participar do beta, entendeu? Quanto ao registro do tap-tap, eu vou deixar para falarmos disso daqui, daqui a pouco, né, mais para frente. Mas ainda assim, nesse vídeo. E outra informação importante é a seguinte, o número de testes será limitado. Me desculpe, obrigado pela compreensão. Traduzindo, o número de pessoas que poderá jogar o beta vai ser um número limitado. Aqui não mostra quantas pessoas de fato poderão participar do beta, mas importa assinentar que nem todos que se registraram vão poder participar do beta. Por quê? Tá escrito aqui que o número de testadores será limitado. Voltando aqui ao tópico agora do questionário, você vai pegar esse link daqui, Ctrl-C, Ctrl-V, beleza? O nosso questionário, como eu já disse antes, você vai e aperta aquela parte lá para traduzir para português. Agora vamos falar do questionário de Toro of Fantasy. Aqui está as mesmas informações que estão no site. E agora você vai fazer o seu... preencher o seu questionário, né? Enfim, qual que é o seu sistema operacional? Apple, maçã ou Android? Tá, se aparece isso, então está excluindo computadores, não é mesmo? Então, o que você vai fazer? Isso aí, você clica aí no que o seu sistema é. No caso, Android. Você pode me dizer quanto de memória o seu telefone Android ainda tem? Bom, o meu telefone tem 8 GB de memória disponível. Lembrando que isso aqui é memória no sentido de armazenamento interno e não de memória RAM, beleza? Porque é isso aí. Qual é o tipo de processador do seu telefone Android? Ou seja, se o seu processador, no caso, não for um desses daqui, o seu telefone não vai rodar o jogo, beleza? Tem que ser um desses daí. Eu não sei qual que é o meu, então eu vou marcar qualquer coisa. Vai ser a máquina do céu, porque eu gostei desse nome. Quanto tempo você costuma jogar jogos de celular todos os dias? Ah, 4 horas ou mais. Sim, porque eu sou viciado, beleza. Qual dos seguintes tipos de jogos para dispositivos móveis você jogou mais no último semestre? Você pode selecionar até 4. Então eu vou colocar aqui aleatório. Esses 4, beleza. Qual dos seguintes elementos do jogo você se importa mais quando você joga os jogos acima? Então vamos lá. Explorar, interação, é imersivo, alto grau de liberdade e ação política, beleza? Selecione até 4 itens. Ok. Você já teve as seguintes experiências relacionadas ao jogo? Ou seja, se você já participou de discussão em comunidade de jogos, se você já criou, por exemplo, posts e postado em fóruns em plataformas sociais referentes a jogos, se você faz vídeo de teste de jogos, ou se você só fica aí jogando e não faz nada. É basicamente isso. Então você escolhe aí 4, beleza. O que você mais espera das informações que Thor of Fantasy divulgou até agora? Ou seja, o que chamou a sua atenção? Você pode colocar aí até 4 negócios. Então vamos lá, né? Mundo aberto, tema de sucata, gostei da sucata. Sistema de combate, portador de arma e jogo rock-like, que eu não sei o que é isso. Qual é o seu gênero, homem ou mulher? Bom, aqui eu não sei se você dá do mundo politicamente correto ou do politicamente incorreto, mas aqui só tem essas duas opções. Então você não vai brigar, você só vai escolher se você é homem ou se você é mulher. Como você se identifica? Mulher, beleza. Qual a sua idade? 15 anos, 16 a 18, 19 e 3, tá. Como eu sou velho de guerra, vou colocar esse daqui. Qual é o seu status de trabalho atual? Você é estudante? Você trabalha aí como funcionário público? Empresa privada? Bom, é empresa privada, né? E o YouTube é empresa privada. Agora vamos lá, né? Para facilitar o recebimento do código de ativação do teste, preencha o seu UID, o seu ID do tap-tap com precisão, tá? Agora vamos à parte difícil. Mentira, não é difícil não, é fácil. Vamos supor que você não tenha conta no tap-tap e não tenha registro nenhum, beleza? Isso daqui vai ser só uma forma para facilitar a sua vida. Você vai voltar na primeira página que estava antes, que é essa daqui. Lembrando que esse tap-tap aqui já é o chinês, beleza? Então você vai clicar nesse ícone e vai aparecer algumas opções. Era que está carregando. Bom, carregado aqui a nossa página, vai aparecer isso daqui, né? Você deseja se fazer o seu cadastro por e-mail, por número de telefone. Bom, no caso, para facilitar a sua vida, você vai descer aqui, aperta em mais opções e escolhe a opção do Google. Obviamente você pode escolher qualquer coisa, né? Inclusive colocar o seu número de telefone, mas esse número de telefone vai ser o chinês. Então, como você não tem o número chinês, o método mais fácil é através do Google. Então você vê aqui, qual conta que eu quero escolher? Bom, no Microsoft Edge eu tenho essas duas contas. Então, vou colocar aqui, novo usuário. Beleza. Como você pode ver, a página atualizou e agora aparece tipo um personagem de anime aqui, aleatório, que eu nem sei qual é. Enfim, você vai dar uma clicada aqui e vai aparecer essas informações. Você vê aqui, centro pessoal. Beleza. E agora, olha que interessante. Caolho, eu sou o Caolho. Que legal. ID. ID é esse númerozinho daqui. Então, o que você vai fazer? Você vai arrastar esse ID daqui, que é tipo identificador, no caso. Seria o identificador da sua conta, dá aquele CTRL C, CV no questionário e dá aquele CTRL V cabuloso. Depois você simplesmente vai e clica no Enviar e prontinho. Vamos ver se vai dar ou não. A submissão foi bem sucedida. Vamos ver aqui, traduzir para português. Calma lá. Obrigado aos pioneiros por sua participação. Preste atenção à versão do código de ativação. Ou seja, agora é só você aguardar e ficar por dentro, que será enviado para você, no TapTap, o seu código de ativação. E é isso aí. A partir de então, você já está registrado para o Beto de Toro Fontes. Agora, se você vai participar ou não, aí depende da empresa e não de mim. Beleza? Então, é isso aí. Esse vídeo já vai se encerrando por aqui. Então, aquele abraço cabuloso e nos vemos no próximo vídeo. Falou-se! Tchau, tchau! Tchau, tchau!